Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que me concede. Quero aproveitar este espaço para comunicar aos meus amados amigos que me têm estado acompanhando este canal, que estarei a começar uma série de atualizações ligadas aos eventos finais. Vou apresentar aqui alguns temas, como por exemplo, o selamento do povo de Deus, o derramamento da chuva seródia, todas aquelas fases, aquela escatologia bíblica, eu vou poder apresentar aos irmãos. Também vou fazer algumas atualizações de forma faseada sobre a questão ou as portas que têm sido avançadas para poder, para escorrer, para a imposição do decreto dominical. Vou avançar a vocês também, a informações sobre a pauta que tem sido avançada para a imposição do decreto dominical a nível de todo o mundo. Eu vou trazer informações, notícias sobre o clima, os eventos climáticos, vou fazer algumas análises, os irmãos já ouvem depois acompanhar. Eu vou também fazer algumas análises, avaliações de algumas reuniões, farei algumas avaliações de alguns discursos que certos pastores têm estado a fazer em prol desta questão dominical. Por isso, convido-te a que possas me acompanhar e não perca nenhum vídeo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Cristo não tarda, não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será Quando Jesus regressar.